Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje, eu me chamo Marli Aguiar, meu nome é Marli Aguiar Estou aqui com a minha amiga Tileides Eu vou compartilhar com vocês uma história que aconteceu há menos de um mês Eu desenvolvo um negócio de marco de rede E procuro sempre pessoas na internet para falar sobre o negócio Porque agora em meio à pandemia a gente não pode se encontrar com muita gente Então eu sempre procuro pela internet E alguns meses atrás eu encontrei essa minha amiga aqui na internet E começamos a falar sobre o negócio que eu desenvolvo E eu convidei ela para fazer parte do meu negócio E expliquei, passei o plano de negócio para ela No momento ela achou muito interessante Só que ela falou assim, Marli, eu achei muito interessante, eu acredito em você Mas eu não tenho dinheiro E alguns meses se passaram e eu sempre voltava a falar com ela Faz isso aí faz mais ou menos uns nove meses Já que a gente vem conversando pela internet E eu falei para ela Continuava falando para ela Você não quer iniciar no negócio? Eu sempre explicava e tirava todas as dúvidas E ela falou assim, Marli, eu sei que o negócio é bom Eu percebo pelas suas postagens Eu percebo que você faz um negócio E é muito interessante, só que eu não tenho dinheiro Mas eu vou fazer esse negócio Um dia ainda eu vou desenvolver esse negócio Aí a última vez que a gente conversou sobre o negócio Ela falou assim, eu vou fazer esse negócio Aí eu quero compartilhar com vocês agora E perguntar para ela como ela fez Mesmo sem dinheiro Eu quero que ela mesma conte para vocês como ela fez Então eu vou pedir para que ela se apresente Nós estamos aqui no canal do Adair Correia Quero agradecer ao Adair por ceder esse espaço No canal dele também Para que a gente compartilhe essa história E vai ficar aí para vocês seguirem essa história Se fizer sentido para vocês Então, Tileves, se apresente Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Tileves, tenho 19 anos E como a Marli comentou Ela me mostrou, foi divulgando os produtos E eu sempre achei muito interessante Quando ela começou a me contar como é que era Eu fiquei muito interessado Você trabalhar livre, trabalhar para você E não para os outros E isso me chamou muita atenção E realmente não tinha dinheiro para começar E como eu falei, eu ia entrar no negócio E como consegui? Consegui entrar E hoje me sinto realizada, muito feliz E entrei no negócio Vim para Campo Morão Morava em Roncador E fui vendendinho Fui patrocinando E não tinha dinheiro para comprar E consegui fechar os dois CC Com muito sucesso Consegui Foi uma alegria muito grande para mim Quando eu fechei E... Entendi Vamos, vamos Então, vamos lá Eu quero que você explique exatamente Você não tinha dinheiro Certo? Certo E eu mostrei um plano para você Que você iniciava com dois CCs Eu até te expliquei Que você podia parcelar no cartão de crédito Em seis vezes Você falou que não tinha Não conseguia Mas com o tempo Você foi entendendo Que tinha uma maneira Você queria fazer de qualquer jeito Como que você Sem dinheiro Você iniciou É tipo Conta aí Porque o cadastro Ele é O cadastro Você não paga nada para fazer o cadastro Mas para comprar os dois CCs Para você se tornar uma FBO Precisava De no mínimo Uns dois mil e trezentos reais Em compra Como que você fez Exatamente Como que você Pode contar Explicar Como que foi o passo a passo Então Eu fui patrocinando Divulgando E... Fui divulgando Fui divulgando Patrocinando E aos poucos Consegui Fechar os dois CCs Sem dinheiro Mas consegui Certo Então você divulgou Com seus amigos Né? Você divulgou Os produtos Para os seus amigos E mostrava Que o produto Né? Mostrava Que o produto Era bom Só que você precisava Para você Fazer o negócio Você precisava Dos dois CCs Então você foi Mostrando E os próprios amigos Seu compraram Foi isso? Sim Meus próprios amigos Compraram Comecei com uma caixa De FAB Energético E fui divulgando Até então São uma linha De produtos naturais Uma linha completa E eu recomendo muito E quem já Já adquiriu o produto Também recomenda São produtos incríveis E mais uma dúvida Você Você Mostrou esse produto Só com seus amigos Que você já conhecia Pessoalmente Ou como foi? Você mostrou Com alguns amigos Que você fez Novos amigos Né? No momento Que você ia divulgando Os produtos? Sim Marli Conheci muitos amigos Pessoas que jamais Imaginavam um dia Conhecer E está sendo muito Incrível E com 22 dias Eu consegui Fechar a franquia E Dois meses Para fechar E eu consegui Com 22 dias Como eu tinha Mostrado o plano Para ela Ela podia comprar Uma só compra Os dois CCs Ou ela podia Estar comprando Com várias compras E acumular Dentro dos dois meses Os dois CCs Assim a Você tornaria Uma FBO Uma assistente De supervisora E ela Entendeu o plano E ela fez De acordo Como ela conseguiu Então Só para mostrar Que tem como fazer Até mesmo Sem dinheiro Você Tipo E você investiu Você não colocou Nem no real Seu Isso Não investi nada Só depositei Muita energia E positividade E foram Seus amigos Que foram Comprando Existe uma compra Mínima Esse negócio Que você Inicia Ou você Pode comprar No mínimo 300 reais Então foi isso Que você fez Você foi oferecendo Para os seus amigos Dividindo As vendas No caso Não foi nem Compras Pessoais Foi as vendas Mas comprando No seu aplicativo E você fechou Os dois CC's Consegui fechar Em 22 CC's Então eu perguntei Sobre Seus amigos Novos amigos Que você fez Porque esse é um negócio De relacionamento Esse é um negócio De fazer amigos E hoje A gente só tem Uma maneira De fazer amigos É pela internet Porque as pessoas Não estão se encontrando Por causa da pandemia As pessoas Não estão se encontrando Muito Mas pela internet Você consegue Fazer muitos amigos Inclusive Eu conheci De leis Pela internet E faz 30 dias Que eu conheço ela Pessoalmente Eu conheci ela Pela internet Faz mais ou menos Uns nove meses A gente só se falava Pela internet Eu mandava Bastante coisa Relacionada A um negócio Que eu desenvolvia E aos produtos Que tem a nossa Parceira de negócio E então Esse é um negócio Que você pode fazer Com os amigos Que você já conhece Com seus familiares E também Conhecer novos amigos Pela internet Então ficou muito simples Agora para você continuar Hoje Meus parabéns Para você Você é uma FBO Você agora Você tem uma franquia E você pode levar A mesma oportunidade Para os seus amigos E a partir de agora Sendo uma FBO Você pode Patrocinar novos amigos Patrocinar com o Business Pack Que é o pacote negócio Os dois CCs Ou você pode também Cadastrar seus novos amigos Para que eles sejam Consumidores Do produto Que você hoje Já conhece Então a partir Desse momento Vai ser Só Você entendendo mais Sobre o negócio Que você está desenvolvendo Há menos de 30 dias Você fechou Você fechou seu pacote Com 22 dias 22 dias Isso Então você pode ensinar Você consegue Ensinar os seus amigos Fazer o mesmo que você fez Consigo Com certeza Eu consigo Só que para isso Você tem que ser grande Aqui Você tem que ser grandemente Você tem que ter Positividade E muita energia Dá certo Você tem que ter Um convívio Em relacionamento Você tem que se relacionar Bastante com as pessoas E tudo vai dar certo Então a falta de dinheiro Não foi empecilho para você Você fez Sem dinheiro Então Você é a prova Que tem como fazer Se você se entender Que esse é um negócio Então foi muito Muito gratificante Para mim Ver Uma pessoa que Iniciou De uma forma diferente Porque eu Quando eu iniciei no negócio Eu comprei Meu pacote de negócio Eu comprei Os meus dois CCs Eu já me tornei Uma FBO comprando Mas agora A gente sabe Que existe uma forma Que você Nada pode impedir Você fazer esse negócio Então Só basta ter Vontade Energia E querer Ser dono Do seu próprio negócio Então eu quero Agradecer A você Tem mais alguma coisa Que você queira falar Eu quero agradecer Por cada pessoa Que está nos assistindo E falar para você Se você sonha Realize Corra atrás Dos seus sonhos Seus objetivos E seja Grandedemente Primeiramente Até para um sonho Para você realizar Você tem que sonhar Primeiramente Dentro de sua cabeça Não desista Corra atrás Eu tenho apenas Dezenove anos Não sei quantos anos Você tem Mas você pode ser Dono do seu próprio negócio Obrigada Se desejamos E desejamos tudo de bom Então gente Eu vou pedir para vocês Dar muitos likes Nesse vídeo Que vai ficar No canal do Odair Agradecer mais uma vez O Odair Por dar esse espaço Para a gente No canal dele Se inscreva Nesse canal Você que não é inscrito ainda Se inscreva Nesse canal Toca o sininho Lá Para que todas As novidades Que tiver A partir de agora Nesse canal Você vai estar recebendo Em primeira mão Então Da minha parte A gratidão A gente vai estar aí Nos próximos dias Divulgando mais Falando mais Sobre como fazer Esse negócio Existem várias formas De fazer Só que tem que Querer fazer Tem que pensar grande Um dia chega lá Então O meu muito obrigado Deus abençoe vocês E daqui uns dias A gente terá novidades Por aí Tá bom? Muito obrigada